Quem veio buscar um milagre, pode bater palma e dar glória para Jesus Oh glória Quem trouxe a Bíblia, a Palavra de Deus, já pega em suas mãos Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 Deus tem uma palavra para você, posso ouvir um amém da igreja? Deus tem uma palavra para você, posso ouvir um amém da igreja? Amém Isso, abra as nossas Bíblias, eu quero saudar e dar as boas-vindas Todas as pessoas que já estão nos acompanhando pelo Youtube e também pelo Facebook Que Deus te abençoe grandemente, compartilhe, se inscreve no canal Porque Deus vai fazer algo em prol da sua vida através deste culto sendo transmitido para dentro da sua casa Você que está me ouvindo através do rádio AMFM 1030, Rádio Capital e 102.9 FM Rádio Deus e Amor do Rio de Janeiro Transmitindo simultaneamente também pelos aplicativos da rede de rádio Deus abençoe a vida de cada um que tomou uma decisão e está em sintonia com o programa A Voz da Libertação Vem para cá que Deus tem uma bênção para você hoje Você não pode ficar em casa de jeito nenhum Deus tem uma vitória para você hoje E através da sua chegada aqui Você vai voltar para casa agradecendo a Deus Pela vitória que o Senhor está preparando para você Quem crê assim, diga glória a Deus Só de você chegar aqui, Jesus já está dando uma bênção para você Quem sente esta bênção chegando nas tuas mãos Só de você chegar aqui, Jesus já está dando uma vitória para você O primeiro a tomar posse desta vitória sou eu Quem é o segundo? Levanta a tua mão e dá uma glória para Jesus aí Livro de Lucas, queridos irmãos, capítulo 5, versículo 17 Jesus tem uma palavra para você E a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus E é isso que nós iremos fazer agora Deus abençoe a vida de cada um Que ouvindo o programa tomou a decisão de vir Buscar o milagre das mãos de Deus Você não veio para uma tentativa Você veio para uma mudança de vida Guarda isso no seu coração Você não veio para uma tentativa Eu vou lá para ver o que vai dar Não, 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 você veio para poder levar o milagre Para a sua casa neste dia de hoje Lucas, capítulo 5, versículo 17 Diz assim a boa palavra de Deus Falando aos nossos corações Ora, aconteceu que em um daqueles dias Estava ele ensinando E achava-se ali assentado fariseus E mestre das leis Vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia E de Jerusalém E o poder do Senhor estava com ele para Para Vieram então os homens trazendo Trazendo em um leito um paralítico E procurava introduzir e colocá-lo diante de Jesus E não achando por onde colocar Por causa da multidão Subindo ao telhado Desceram o leito por entre os ladrilhos Para o meio diante aonde Jesus estava Vendo-lhe a fé Jesus disse ao paralítico Homem, estão perdoados teus pecados E os escribas e os fariseus Riam, dizendo Quem é este que diz Quem é este Quem é este que diz Blasfemas Quem pode perdoar pecado Se não Deus Jesus, porém, conhecendo Os pensamentos Disse-lhe Porque riem vossos corações Qual é mais fácil Dizer Estão perdoados teus pecados Ou dizer Levanta e anda Mas para que saibas Que o filho O filho do homem Tem sobre a terra Autoridade para perdoar pecado Disse ao paralítico Eu te ordeno Levanta Toma o teu leito E vai para casa E imediatamente Se levantou Diante deles E tomando o leito Em que permanecia Deitado Voltou para casa Glorificando a Deus E todos ficaram atônitos Davam glória A Deus E possuído de temor Dizia Hoje Contemplamos Os prodígios Do Senhor Oh glória Levanta a Bíblia Porque hoje Você vai contemplar Os prodígios De Deus As maravilhas O sobrenatural De Deus Levanta a palavra De Deus E diga Senhor Jesus Tem que ser Com mais fé Diga Senhor Jesus Fala comigo Porque eu creio Na tua palavra Fala Senhor Ao meu coração Não tem que ser Com fé Diga Fala Senhor Ao meu coração Pode se assentar Batendo palma E dando glória Para o rei Pode louvar a Jesus Pode exaltar a Jesus Pode enaltecer a Jesus Meus irmãos Glória seja dada a Jesus Queridos irmãos Desde já Eu quero parabenizar você Que tomou uma atitude De fé De sair da tua casa E vir até a casa De Deus Em busca de um milagre E eu já posso afirmar Para você Que este milagre Tão desejado O Senhor Colocará Na palma Das tuas mãos Porque você Não ficará Mais do jeito Que está O Senhor Hoje Coloca Um ponto final No teu sofrimento E começa A escrever Uma nova história Para você A Bíblia Sagrada Queridos irmãos Com todos os seus mistérios Ela revela Acerca do poder Que existe Em Jesus De Nazaré Jesus Ele tem o poder De cura Jesus Ele tem o poder De perdoar pecado Jesus Ele tem o poder De transformar A vida do homem Jesus Ele tem o poder De levantar o caído Jesus Ele tem o poder De secar as lágrimas Daquele que chora Jesus Ele tem o poder De fazer o milagre Acontecer da noite Para o dia A Bíblia Sagrada Começa mencionando Através do profeta Isaías Que já sai profetizando E dizendo Que o Messias Viria E levaria Sobre si As nossas Enfermidades E o castigo Que nos traz A paz Estaria Sobre ele E pelas suas Pisaduras Nós seríamos Sarado Em outras palavras O profeta Já estava Profetizando Para nós Ficar tranquilo Para a nação Ficar tranquila Para o povo Tranquilizar Porque haveria De acontecer Um grande Milagre Haveria De acontecer Um grande Sinal De maravilhas Que eles Nunca tinham Contemplado Milagres Acontecer Igual Iria Contemplar Com a chegada Do Messias Eles iriam ver A mão de Deus Atuando Eles iriam Contemplar A mão de Deus Agindo Eles iriam Contemplar O milagre Acontecendo Porque até então Não havia Sinais De cura Não havia Sinais De maravilhas Os profetas Deu apenas Alguns sinais Os profetas Demonstrou Apenas Alguns sinais A Bíblia Diz que o profeta Elias Ele ressuscitou Através Da oração Um difunto Filho Daquela mulher Que estava A beira Da morte Quando estava Pegando Seus gravetos Acabando De fazer Sua última Refeição O profeta Elias Deixou Uma profecia Para ela Dizendo Que a farinha Não ia acabar E o azeite Iria multiplicar A bênção Vem sobre A vida Dela Mas a Bíblia Descreve Que um Dos seus Filhos Veio a perecer Veio a falecer Mas o profeta Na casa Orando Repreendeu E Deus Atendeu Na mesma Hora O profeta Eliseu Ele apenas Orou Para o morto Ressuscitar Quando chegou O filho Da viúva A melhor Dizendo O filho Daquela mulher Tsunamita Que se apresenta Dizendo Eu não pedi Filho E o senhor Profetizou Na minha vida E o filho Que você Profetizou Está morto E agora O que podemos Fazer A Bíblia Diz que o profeta Vai até a casa Desta mulher E faz Uma oração E a oração Que ele faz Deus repreende O espírito De morte E traz O espírito De vida Entenda Meu querido Irmão Foram limitados Acerca De milagres Tinha O poder De Deus Sobre a sua Vida Mas era Limitado Acerca De milagres E quando Eu olho Para o novo Testamento Que eu começo Contemplar Os sinais Que Jesus Está operando As maravilhas Que Jesus Está operando É muito Claro Queridos Irmãos O formato Do operar De Jesus Ele entra Na cidade De Nair Encontra-se Com uma mãe Chorando Pela perda Do seu filho Olha Jesus Dando uma palavra E dizendo Mulher Não chore Quem é Que não vai chorar Pela perda De um parente Quando Jesus Dá esta palavra Ele já está Abrindo uma Porta de escape Quando Jesus Dá esta palavra Ele já está Dizendo Ei mulher Se a morte Chegou Pode ficar Tranquila Porque eu estou Chegando Com a vida Se a morte Chegou Eu estou Chegando Com a vida Eu estou Chegando Mulher Para dar Vida Para esta Criança Olha Jesus Se aproximando Do caixão E dizendo Levanta Quando ele Dá esta palavra A morte Sai E a vida Entra Entenda Meu filho Jesus Não tem Limite Ele vai Muito mais Além do que Pensamos Ou imaginamos Os profetas Tinha os seus Limites Mas o Messias Não tem Ele sai Dali Vai para a Cidade de Jericó E na porta Da entrada Da cidade Está um homem Cego Gritando Filho De Davi Tem Misericórdia De mim Olha Jesus Operando Mais um Milagre Olha Jesus Convidando E dizendo Traz Da minha Presença Chama Ele Até mim Quando Se aproxima Do mestre O mestre Faz uma Pergunta O que Queres Que eu Te faça A resposta Do homem É Eu Quero Ver Eu Quero Ver Eu Quero Ver Olha o Messias Dizendo Vai Porque a Tua fé Te salvou E seja Feito Conforme O teu Pedido Os olhos Se abrem E ele Passa A enxergar Entenda Meu filho Tudo Que pedires A Deus Crendo O Senhor Te concederá Porque Pregador Ele Ele Tem Limite Ele Ressuscita Os mortos Ele Cura Uma Simples Dor De Cabeça E ele Cura Também O câncer Em avanço Ele Cura Aides Ele Cura Tuberculose Ele Cura Aquilo Que o Médico Não Pode Fazer A Medicina Tem O Seu Limite E Não Pode Ir Além Do Que Já Está Limitado O Meu Deus Ele Olha Para O Aflito E Diz Não Não Dá Para o Médico Vinde A Mim Porque Para Mim Dá Como Que Vai Dar O Estágio Já É Delicado Jesus Não Está Perguntando Como Está Ele Está Dizendo Que Tudo Vai Mudar Tudo Vai Mudar Será Que Eu Estou Pregando Para Aquele Que Crê Levanta Esta Mão Para Dar Glória Para Ele Tudo Vai Mudar Porque Ele Não Tem Limite Ele Vai Muito Mais Além Do Que Pensamos Ou Imaginamos A Bíblia Sagrada Diz Que O Povo Já Sabendo Acerca Do Poder De Jesus O Povo Já Conhecendo Quem É Jesus O Povo Já Sabendo Da Maneira Que Jesus Atua Olha O Que Eles Vão Fazer Quando Jesus Ele Entra Em Café Na Uma Ele Vai Para Casa E A Bíblia Sagrada Diz Que Ele Abre Espaço Para As Pessoas Entra Ele Vai Aproveitando A Oportunidade E Vai Dizendo Pode Vim E A Notícia Vai Se Espalhando Jesus Está Na Casa Jesus Está Na Casa Jesus Está Na Casa Mas O Que É Que Está Acontecendo Hoje O Culto Está Sendo Lá Naquele Local A Bíblia Sagrada Diz Que O Povo Se Desloca Para Ouvir Jesus Pregar E Em Questão De Minutos A Casa Já Está Tomada Pela Multidão A Bíblia Sagrada No No Versículo Em Que Nós Acabamos De Ler Vai Demonstrar Que A Casa Já Está Lotada Não Entra E Não Sai Ninguém Não Tem Mais Espaço Para Ninguém Ali No Meio Daquele Povo Entra Pessoas Doente Entra Pessoas Aflitas Entra Pessoas Desenganada Pelos Médicos Entra Pessoas Que Não Tinha Mais Esperança Na Dessas Pessoas Entram Já Começa Acontecer Uma Mudança Por Que Pregador Porque Aquele Que Vem A Jesus De Nazaré De Maneira Nenhuma Ele Lança Fora Veio Doente Volta Curado Veio Aflito Volta Liberto Veio Oprimido Volta Transformado É Só Vim A Ele É Só Chegar Até Ele Ele Reverte O Quadro Da Sentência Que Foi Dada Ele Reverte O Quadro Da Situação Em Que Você Está Vivendo A Bíblia Sagrada Diz Que O Povo Sabendo Que Ele Estava Na Cidade Começam Migrar Começa Chegar Fariseus Vai Entrando Os Saduceus Vai Entrando Os Doutores Das Leis Vão Entrando Os Escribas Vão Entrando Os Perseguidores Vão Entrando Entenda Meu Filho Que Jesus Não Faz Acepção De Ninguém Jesus Não Faz Acepção De Ninguém Ele Traz Para Perto De Si Ele Prega A Palavra Ele Anuncia A Palavra E Dá Escolha Para O Homem Para Seguir O Caminho Que Ele Quer Ele Se Revela Que Ele É O Caminho Ele Se Revela Que Ele É A Vida Ele Se Revela Que Ele É O Filho De Deus Ele Se Revela Que Sem Ele Nada Pode Fazer Ele Se Revela Que Ele É O Caminho A Verdade E A Vida E Ele Deixa Para O Homem Escolher O Céu E O Inferno E Quando Ele Está Pregando Os Perseguidores Estão Ouvindo Quando Ele Está Pregando Os Escribas Estão Ouvindo Entenda Meu Filho Que Até Então Ninguém Se Manifesta Para Falar Nada De Repente Começa A Ouvir Um Barulho Acontecendo No Telhado O Que É Que Está Acontecendo É Alguém Destelhando O Telhado Para Colocar Um Homem Paralítico Na Presença De Jesus Sabe O Que É Que Eu Aprendo Aqui Que Aquele Que Vem Decidido Para Receber Ele Não Olha Para Distância Ele Não Olha Para As Dificuldades Deus Se Agrada De Pessoas Decididas Deus Se Agrada De Pessoas Que Faz O Seu Sacrifício Em Tudo É Sacrifício Para Vim Para Casa De Deus É Sacrifício Para Servir A Deus Deus Ele Se Agrada Meu Filho E Qual É A Resposta Para O Sacrifício É Milagre Na tua Vida É Milagre Na tua Casa É Milagre No teu Lá Deus Não Deixará Você Voltar Para Casa Com as Mãos Vazias Não Deus Não Deixará Você Ei 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 Meu Meu Filho Voltar Do Mesmo Jeito Que Entrou Não Você Veio Decidido E O Meu Deus Já Está Decidido A Entregar O Milagre Para Você A Entregar A Benção Para Você A Entregar A Vitória Para Você Deixa Eu Ver Se Eu Estou Pregando Para Aquele Que Veio Decidido Decidido Levanta A mão Para Adorar Decidido A Alcançar O Milagre Decidido A Voltar Para Casa Abençoado Era Isso Que Esses Homens Estavam Fazendo Um Olha Para O Outro E Diz Ei Pela Porta Não Dá Pelo Fundo Não Dá Pela Frente Não Dá Nós Precisamos Colocar Este Homem Na Presença De Jesus Entenda A Importância De Você Se Entregar A Jesus Entenda A Importância De Você Colocar Nas Mãos De Jesus Entenda A Importância De Você Ei Meu Filho Ter Um Relacionamento Com Jesus Entenda A Importância De Você Ter Um Relacionamento Íntimo Com Jesus Quem Tem Um Relacionamento Íntimo Com Jesus Ele Ouve A Voz De Jesus Em Todos Os Momentos Ele Está Ouvindo A Voz Do Mestre Em Todas As Horas Ele Está Atendendo O Que O Mestre Está Pedindo Ele Está Atendendo O Que O Mestre Está Falando Ele Está Atendendo O Que O Mestre Está Le Orientando E Esses Homens Estão Conectados Com A Fé Esses homens Está Conectado E Direcionado A Benção Nós Vamos E Não Voltaremos Do Mesmo Jeito E Quando Chega Percebe Que Não Dá Para Entrar Eles Tinham Tudo Para Voltar Para Casa Eles Tinham Tudo Para Voltar Para Lá Eles Tinham Tudo Para Bater Meia Volta E Dizer Nós Viemos Tentamos Mas Não Conseguimos Não Dá Como Que Nós Vamos Se Aproximar Do Mestre No Meio Desta Multidão Pela Porta Não Dá Pelo Fundo Não Dá Pela Janela Não Dá Olha Alguém Conectado Com Deus Olhando E Dizendo Nós Vamos Fazer Um Sacrifício Agora E Vai Valer A Pena Porque Nós Viemos Para Trazer Ele Na Presença De Jesus E Nós Não Podemos Perder A Oportunidade Quem Sabe Eu Estou Pregando Para Alguém Que Nunca Mais Vai Ter Uma Oportunidade Como Esta De Estar Diante De Um Grande Milagre Talvez Eu Estou Pregando Para Alguém Que Nunca Mais Vai Ter Uma Oportunidade Semelhante A Essa Por Que Pregador Porque A Oportunidade Não Bate Duas Vez Na Mesma Porta Olha Os Homens Olhando E Dizendo A Oportunidade Agora Se Nós Voltar Com Ele Doente Para Casa Sabe Lá Quando Nós Vamos De Novo Ter Esse Mesmo Encontro Com Jesus Então Vamos Aproveitar Agora Agora E Que Nós Vamos Fazer Vamos Descer Pelo Telhado Vamos Amarrar Ele Na Maca E Vamos Colocar Ele Na Presença De Jesus Nós Vamos Colocar Ele Na Presença De Jesus Entenda Meu Filho O Diabo Lutou Para Você Não Entrar Na Presença De Jesus O Desânimo Tentou Te Vencer Mas Não Conseguiu Porque Hoje Jesus Te Trouxe Aqui E Está Dizendo Prepara Tem Coisa Boa Chegando Aí Aleluia Tem Algo Acontecendo Aí Tem Tem Algo Acontecendo Aí Você Ainda Não Percebeu Mas Tem Você Ainda Não Entendeu Mas Tem Tem Algo Acontecendo No Mundo Espiritual Neste Momento Tem Algo Acontecendo Neste Ambiente Eu Não Sei Você Mas Eu Estou Sentindo A Presença De Jesus Aqui Eu Não Sei Você Mas Eu Já Estou Recebendo A Presença De Jesus Aqui Pode Ficar Tranquilo Porque O Cirurgião Chamado Jesus Já Chegou Aqui O Especialista Em Coração O Especialista Em Rinho O Especialista Em Córneas O Especialista Em Cérebro O Especialista Em Nervo O Especialista Em Estrutura Óssea O Especialista Em Testino Em Fígado Em Rinho Ei Meu filho Ele já Chegou Aqui Ele É Especialista Se O Teu Problema É Nos Rins Ele Vai Curar Se O Teu Problema É Coração Ele Vai Curar Se O Teu Problema É No Cérebro Ele Vai Curar Se O Teu Problema É No Útero Ele Vai Curar Se O Teu Problema É Câncer De Mama Ele Vai Curar Porque Ele É Especialista Cadê Ele Pregador Ele É Médico Dos Médicos Senhor Do Senhor Quem É Ele Ele É Jesus Ele É Aleluia Mas Os Homens Chega Em Um Médico Chamado Jesus Especialista Em Coluna Nós Não Vamos Perder Essa Consulta De Jeito Nenhum Não Mas A Casa Está Cheia Nós Não Vamos Voltar Para Casa Com Ele Doente Nós Não Vamos Voltar Para Casa Com Ele Nesta Maca E Aí E Aí Que Agora Nós Vamos Fazer Diferente Como Vamos Descobrir O Telhado E Vamos Descer Ele Pelo Telhado Entenda Que Deus Só Quer Que Você Se Esforça Mais Um Poquinho Entenda Que Deus Ele Quer Que Apenas Você Tome Uma Decisão E Saia Deste Comodismo E Corra Para Os Braços Dele Ele Está Aqui Pronto Para Te Curar Ele Está Aqui Pronto Para Te Salvar Ele Está Aqui Pronto Para Te Libertar Mas Você Continua Com A dureza Do Seu Coração Dizendo Não Para Deus E Quando Você Fala Não Para Deus Não Tem Como Deus Operar Quando Você Coloca Não Deus Não Tem Como Agir Quando Você Coloca Não Não Tem Como Deus Fazer O Que Ele Deseja Fazer Na Sua Vida Então Olha Para Jesus Hoje Tome Uma Decisão Na Sua Vida E Não Se Torne Uma Pessoa Meu Querido Irmão Limitado Não Pastor Hoje Eu Não Vou Amanhã Eu Não Vou Depois De Amanhã Eu Não Vou As Coisas Estão Se Complicando As Coisas Estão Ficando Mais Delicada E As Coisas Estão Se Agravando Jesus Está Dizendo Vinde A Minha Porque Eu Tenho Para Te Dá O Que Você Precisa Ele Tem Para Te Oferecer O Que Você Necessita O Que É Que Ele Tem Paz Para Sua Alma Perdão Para Sua Vida Cura Para Tua Vida Física E Perdão Para A Dor Da Tua Alma Ele Tem Os Para E O Homem Paralítico Está Descendo Diante De Um Especialista Que Ele Nunca Tinha Passado Igual Porque Pregador Olha O Que Jesus Ele Vai Fazer Primeiro Ele Dá Uma Olhada Para Aquela Situa E Diz Espera Este Homem Desceu Pelo Telhado Porque Ele Quer Ser Curado Este Homem Desceu Pelo Telhado Porque Não Quer Voltar Doente Para Casa O Mestre Aponta Para Ele Perdoados São Os Teus Pecados Quando O Mestre Dá Um Perdão Para Ele A Alma Está Sendo Curada Quando O Mestre Dá Perdão Para Ele O Mestre Está Purificando A Vida Dele E Já Está Entendendo Esse Aqui Nunca Mais Vai Sair Da Minha Presença Porque Agora Perdoados São Os Teus Pecados E O Mestre Vai Acrescentar Dizendo Vai E Não Peques Mais E Toma Tua Cama E Anda Quando O Mestre Vai Falar Acerca Disso São Três Coisas Que O O Mestre Dá Para Ele Mais Uma Oportunidade E Dá Cura Para Ele Levanta Toma Tua Cama E Anda Olha O Homem Levantando E Passando A Andar Olha O Homem Levantando E Passando A Caminhar Olha O Homem Rompendo A Multidão Enquanto Um Está Dando Glória Outros Está Murmurando Enquanto Um Está Dando Aleluia Outros Estão Reclamando Jesus Já Sabendo De Tudo Entenda O Seu Pensamento Jesus Já Sabe O Que Está Se Passando Nele Neste Momento Ei Meu Filho Só De Você Pensar O Mestre Já Sabe O Que Você Está Enfrentando Só De Você Dar Um Olhar Para O Mestre Ele Já Sabe Ele Conhece Você Por Dentro E Por Fora Ninguém Havia Falado Que Os Escribas Estavam Rindo Ninguém Havia Revelado Que Alguém No Meio Daquele Povo Ali Estava Com Dúvida Não Olha O Mestre Já Apontando E Dizendo Ei O Que É Mais Fácil Perdoar Pecado Ou Dizer O Paralítico Levanta E Anda Parece Que Estou Vendo Alguém Olhando E Dizendo Não Estou Entendendo Por Que É Que Vocês Riem No Coração De Vocês Em Outras Palavras O Ou Dizer Ao Paralítico Levanta Toma Tua Cama E Anda Os Doutores Das Leis Que Conhecia A Palavra Mas Não Aplicava A Fé Conhecia Os Pegaminhos Os Ensinamentos A Lei De Moisés Conhecia Acerca Das Escrituras Mas Não Conhecia O Poder De Deus Eles Começam Ficar Parado E Atônito Meu Filho Calado Um Olha Para O Outro E Diz Qual É A Resposta Que Nós Daremos Para Ele Puxa Uma Base Teológica E Vamos Dar Nele Um Show De Bíblia Porque Agora Nós Vamos Pegar Ele É Porque Está Escrito Que Nós Temos Que Guardar O Sábado É Porque Está Escrito Que Perdão É Somente Para Deus O Senhor Dá Uma Olhada Para Ele Diz Não Sabe De Nada Estuda 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 E Ainda Não Conhece O Que É O Poder De Deus Ainda Não Sabe O Que É O Poder De Deus Porque Se Súbesse Não Estaria Questionando Não Estaria Perguntando Estaria Glorificando A Deus Estaria Glorificando A Deus Estaria Adorando A Deus Mas Olha O Mestre Respondendo Isso Aqui É Para Vocês Saber Que O Filho Do Homem Tem Sobre A Terra Autoridade Para Perdoar Pecado E Para Dizer O Paralítico Levanta E Anda Porque Ei Meu Filho Entenda Uma Coisa Nós Começamos Lendo E A Bíblia Dizendo Que A Virtude De Curar Está Com Ele A Virtude De Libertar Está Com Ele A Virtude De Transformar Está Com Ele Não Deu Ouvido Para Aquele Que Falou Que Não Tem Milagre Que Milagre Não Existe Ei O Negócio É Você Crer O Negócio Nesta Manhã Não É Com Aquele Que Duvida Mas É Com Aquele Que Crer O Negócio De Jesus É Com Aquele Que Que Crer Cadê Você Que Crer Crer Somente Verás A Glória De Deus Crer Somente Tua Vida Será Testemunho Crer Somente E Voltará Para Casa Hoje Testemunhando Para Que Todos Os Ouvidos Possam Ouvir Que Existe Um Deus Que Cura Existe Um Deus Que Liberta Existe Um Deus Que Dá Vida Para Aquele Que Não Tem Deixa Eu Ver Quem Vem Para Receber Vida Deixa Eu Ver Abre A Boca Para Adorar A Ele Ele Chegou Ele Chegou Para Mudar A Situação De Vida Aqui Ele Chegou Para Levantar Alguém Aqui Ele Chegou Para Curar Alguém Aqui Cadê Você Adorando A Ele Cadê Você Glorificando A Ele Cadê Você Rendendo Honras E Glória Para Ele Cadê Você Que Veio Eu Vou Mas Não Volto Doente Eu Vou Mas Não Vou Perder Você Não Perdeu A Consulta Com Jesus Você Não Perdeu A Oportunidade Ele Vai Devolver Tua 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 Saúde Hoje Ele Vai Trazer Cura Para Você Hoje Vai Existir O Antes E O Depois O Antes Desenganado E Depois Da Consulta Com Jesus Está Curada Está Curado Está Restaurado Está Transformado Cadê Você Seca a Mão Levantada Já Fica Em Pé O Paralítico Anda O Paralítico Começa A Glorificar E a Multidão Vem com Ele No Glória A Multidão Vem com Ele No Aleluia A Bíblia Diz Que o Povo Fica Maravilhado Dizendo Hoje Os Nossos Olhos Contemplou O Verdadeiro Milagre 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 Do Perdeu E Milagre Da Cura Milagre Do Perdão E Milagre Da Restauração Ele Vai Restaurar Você Ele É Especialista No Corpo Humano Ele É Psicólogo Ele É Médico Ele É Cirurgião Ele É Especialista E Está Pronto Para Mudar A História Da Tua Vida Levanta Esta Mão E Grita Por Ele Chama Por Ele Levanta Esta Mão Porque Eu Quero Orar Por Você O Paralítico Volta Para Casa Não Deitado Na Maca Volta Para Casa Andando Como Se Nada Tivesse Acontecido Imagine Você Não Diz A Bíblia Na Continuidade De Quando Esse Homem Chegou Em Casa Ele Está Andando Pelas Ruas Porque O Povo Viu Ele Deitado Na Maca Agora Ele Não Está Mais Deitado Na Maca Agora Ele Está Andando Ele Passa A Caminhar Ele Passa A Caminhar Ele Passa A Caminhar E O Povo Está Maravilhado É Isso Que Vai Acontecer Na Sua Vida A Partir De Agora Levanta Esta Mão Que Deus Te Deu Você Veio Para Receber Você Não Perdeu A Consulta Não Você Veio Para Uma Consulta Com Médico Dos Médicos O Médico Dos Médicos Já Chegou Aqui O Cirurgião Ele Vai Te Operar Sem Precisar Abrir Ele Vai Fazer A Cirurgia Em Você Sem Precisar Abrir Aleluias Alguém Vai Dizer Como Isto Aconteceu Você Vai Dizer O Médico Dos Médicos No Hospital De Grande Porte Onde Fica Este Hospital De Grande Porte Senador Pompeu Número 27 Pode Vim Doente Pode Vim Desenganado Que Jesus Vai Te Curar Levanta Suas Mãos Levanta Levanta Tuas Mãos Para Deus Levanta Canta Assim Mestre Eu Preciso De Um Milagre Bem Bonito Transforma Minha Vida Ao Meu Levanta As Mãos E Canta Faz Tempo Que Eu Não Vejo A Luz Do Dia Estão Tentando Sepultar Minha Alegria Tentando Ver Meus Sonhos Câncer Levanta As Mãos E Canta Bem Bonito Vai Lázaro Quem Ouvir A Aquela Pedra Remove Depois De Quatro Dias Ele Re Abre O Coração E Adora A Deus Bem Bonito Vai Lá Mestre Não A Outro Que Possa Fazer Aquilo Que Só O Teu Nome Tem Todo Poder Eu Preciso Tanto de um mil Quem precisa adora E chama pelo nome Muda Senhor Muda minha história E aí Ressuscita Levanta as mãos e solta a voz E faz Me toca nesta hora E aí Me chama Mais uma vez Vai lá bem bonito Levanta as mãos e canta Bem bonito vai Mestre eu preciso de um Quem precisa adora ele De coração aberto Vai lá Faz tempo que eu estou precisando Deste milagre Fala pra ele Faz tempo que eu não vejo a luz Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Câncer Levanta a sua mão e adora Vai lá Quando aquela pedra Removeu E aí Depois de quatro dias Ele reviver Mestre não há outro Vai lá Mestre não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Declara Quem adorar a Deus Mais alto Vai receber o milagre E chama E chama pelo nome Muda Senhor Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Bem bonito vai lá E faz um Me toca Senhor Ressuscita Levanta as mãos e diga Senhor Jesus Com mais fé Diga Senhor Jesus Eu cheguei aqui Cura-me Da saúde Para minha vida Começa dando glória E a glória E a glória E a glória Vamos lá Batalhão da fé Já entrando em ação E colocarão as mãos Sobre os enfermos E serão curados É agora meu pai A hora da cura É agora meu pai A hora do milagre Senhor É agora meu Deus Que esta enfermidade Vai embora É agora Que esta doença Meu pai Ela vai desaparecer Ela vai desaparecer O Senhor resgata Meu pai Esta alma da enfermidade O Senhor resgata Meu pai Esta alma Meu Deus do leito O Senhor resgata Meu pai Esta vida Senhor Agora E é pelo toque Da tuas mãos Senhor O Senhor resgata Meu pai O Senhor traz a cura É agora meu pai Para a vida Daquele que clama Para a vida Daquele que pede Meu pai É agora Que o Senhor Coloca As tuas mãos A tuas mãos Senhor E vai destruindo Agora As mandingas De Satanás É agora meu pai Que o Senhor Vai desfazendo As obras Do diabo Meu pai Que vem lutando Contra a vida Desta pessoa Meu pai É uma doença Incurável Meu pai É uma possessão Diabólica É demônios Meu pai Que estava Escondido Atrás da saúde Desta pessoa O médico Não consegue Diagnosticar Meu Deus A medicina Não consegue Diagnosticar Mas o Senhor Agora Coloca Tuas mãos Para curar Coloca Tuas mãos Para libertar Coloca Meu pai A tuas mãos E traz a cura Coloca Tuas mãos Meu pai E traz a restauração Para a vida Desta pessoa Dá o teu grito De derrota Satanás Sai do saúde Sai da casa Eu te repreendo Agora Olha os demônios Furiosos Vai clamando Clama 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 meu Pai, Senhor toca nos pulmões, Senhor meu Deus, esta pessoa vai voltar a se alimentar, esta pessoa vai voltar a viver a vida normal, meu Pai esta pessoa, meu Pai vai voltar, Senhor a vida normal o Senhor traz a cura o Senhor traz a saúde toca nos nervos, meu Pai toca, meu Deus em cada parte do corpo vai tocando, meu Deus agora, vai libertando meu Deus agora vai tirando o Senhor agora esta peste do inferno meu Pai, este mal maligno, meu Deus que vem lutando contra a vida desta pessoa, meu Pai põe as Tuas mãos agora meu Deus, devolve a saúde para esta mulher eu te repreendo, Espírito da enfermidade eu te repreendo eu te repreendo, Espírito da doença aonde você se alojou pode pegar toda tua bagagem sai das pernas dela sai do corpo dela sai das mãos desta mulher sai dos nervos dela agora meu Deus desfai-es o trabalho que foi feito, meu Pai desfai-se, Senhor ela já sofreu demais e agora, meu Pai o Senhor coloca as Tuas mãos em um ponto final neste sofrimento traz, meu Deus a cura traz, meu Deus agora a restauração não tem mais nada meu Pai meu Deus este mal não pode mais ficar eu te repreendo Espírito de morte eu te repreendo Espírito da destruição eu te repreendo Espírito do inferno eu te repreendo agora pode pegar toda tua bagagem é o fogo do meu Deus te queimando é o fogo do meu Deus te queimando é o fogo do meu Deus te queimando vai queimando esta enfermidade agora vai queimando esta doença agora vai queimando meu Pai vai queimando queima Senhor agora queima Senhor esta enfermidade não pode ficar esta doença não pode ficar esta enfermidade não pode ficar eu te repreendo para nunca mais voltar sai daí desapareça daí legião assassina Espírito da maldade ajuda lá irmãos obreiros olha a fúria do diabo olha os demônios da enfermidade indo embora demônio da enfermidade demônio da paralisia demônio das encruzilhadas sai da perna desta mulher sai do corpo dela uma obreira para ajudar aqui sai do corpo dela olha aí olha lá sai daí Satanás do inferno meu Deus o Senhor é poderoso para repreender o Senhor é poderoso para destruir esta mandinga do inferno demônio da paralisia sai do corpo desta mulher sai da saúde dela meu Deus é agora que o Senhor devolve meu Pai a saúde para esta mulher a saúde meu Pai para este homem que foi meu Pai desenganado pelos médicos mas não foi desenganado pelo Senhor meu Deus ela está Senhor entre a vida e a morte meu Pai os médicos já informou não tem mais o que fazer mas agora o Senhor faz sequer esta enfermidade do corpo desta mulher meu Deus este câncer meu Pai é o câncer de pele é o câncer meu Pai no útero desta mulher arranca agora dá o teu grito de derrota legião dá o teu grito de derrota legião dá o teu grito de derrota espírito do mal desaparência daí agora sai da casa desta pessoa sai do lar desta pessoa meu Deus esta mandinga que foi feita meu Pai para matar esta pessoa aos poucos esta mandinga que foi feita meu Pai para acabar com a saúde desta mulher aos poucos Senhor olha aí meu Pai meu Deus que coisa terrível meu Deus o Senhor pode repreender Senhor esta legião do inferno esta fúria maligna dá o teu grito de derrota demônios das encruzilhadas sete catatumbas do inferno desaparência daí meu Deus trabalhe trabalhe na vida Senhor trabalhe meu Pai na vida desta pessoa trabalhe meu Deus agora meu Deus trabalhe Senhor é agora através da oração é agora através da intercessão eu te repreendo espírito da maldade sai daí sai das pernas dela sai dos olhos sai da mente câncer do inferno exploda agora exploda esse câncer arranca esse câncer meu Pai arranca Senhor meu Deus esta lepra esta rancenia meu Pai meu Deus arranca Senhor agora meu Pai esta enfermidade que para os médicos não tem cura mas o Senhor é o Deus que cura cura Senhor cura Senhor cura meu Deus agora liberta meu Deus agora põe a mão na tua enfermidade repreende ela põe a mão na tua enfermidade repreende ela vai repreendendo agora artrose ostroporose vai repreendendo agora meu Deus o médico informou agora é só um milagre e milagre acontece agora cura meu Pai devolve os movimentos para o corpo desta pessoa devolve a saúde meu Pai meu Deus esta pessoa paralisada meu Pai esta pessoa paralítica esta pessoa meu Pai desenganada pelos médicos esta pessoa que existia um demônio chamada enxucaveire andando no corpo dela cai fora daí satanás cai fora daí legião do inferno vai expulsando meus irmãos meu Deus esta pessoa fraca não podia andar Senhor debilitada meu Pai é uma fraqueza nas pernas é uma fraqueza meu Pai o Senhor cura meu Deus agora o Senhor da saúde meu Deus agora saia levanta a mão expulsa meus irmãos levanta a mão expulsa meus irmãos expulsa expulsa sai 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 o Espírito de Deus me revela trinta e oito pessoas que tinham uma enfermidade nas suas pernas uma fraqueza fora do normal e Jesus esta te curando hoje neste lugar você sente uma dor fora do normal que incomoda cadê você levanta a tua mão sai do teu lugar e vem aqui porque Jesus esta te revelando e esta te curando sai do teu lugar e vem correndo aqui o Espírito de Deus me revela quarenta e três pessoas o médico informou agora é só um milagre e Jesus acabou de operar esse milagre que você veio buscar cadê você com a tua mão levantada levanta a tua mão levanta a tua mão levanta a tua mão levanta a mão e vem correndo aqui o Espírito de Deus me revela doze pessoas o Senhor me mostra o teu coração comprometido o Senhor está me dizendo teria que passar por uma cirurgia o Senhor está dizendo não vai precisar mais porque Ele já te curou neste lugar você tinha uma enfermidade no teu coração diagnosticada pelos médicos levanta a mão e sai do teu lugar e vem correndo aqui já tem milagre pastor Rivai essa senhora chegou aqui se apoiando sobre essa amuleta mas no momento da oração ela caiu possessa pastor Rivai era um espírito de enfermidade mas no domingo dos milagres e na oração de explosão de milagre ela foi curada e já está andando sem moleta para a glória de Deus pastor Rivai seu nome seu nome minha irmã ô minha irmã seu nome meu nome é Maria Luísa não entendi Maria Luísa Maria Luísa de onde? da Gávea da Gávea veio para ser curada hoje não estava podendo andar não eu sou diabética eu era diabética era diabética e dependia desta amuleta para andar e agora não vai precisar mais não em nome de Jesus porque porque Jesus me curou porque o que minha irmã Jesus me curou Jesus te curou a senhora foi nos médicos fui o médico disse que eu era diabética e minha vista estava embaçada estava cega a senhora estava cega também estava desenganada pelos médicos não podia andar chegou aqui dependendo desta amuleta para andar e não podia enxergar e agora está enxergando está andando e está curada quem curou a senhora então abre o corredor para ela andar abre o corredor para ela andar porque o diabo foi embora da vida dela olha aí a mulher desenganada pelos médicos e agora está andando veio lá da Gávea para ser curada quem está vendo esse milagre quem está vendo a amuleta dela aqui na minha mão senhora quem curou a senhora Jesus valeu a pena chega aqui hoje valeu cadê a doença que estava no seu corpo foi para o inferno oh minha irmã convida o povo da Gávea que está ouvindo agora pessoal da Gávea se estiver escutando a Maria Luísa vem para a igreja eu não sei Deus e amor Deus e amor para ser curado porque aqui o milagre acontece pode bater palma e dar glória para Jesus que Deus abençoe minha irmã o Espírito de Deus me revela são noventa e uma pessoa Jesus manda te dizer descansa que vai ver a glória dele sendo derramada na sua vida o Senhor está me dizendo que você chegou aqui hoje não podendo nem se movimentar por causa de uma enfermidade na sua coluna prepara para ver a glória de Deus sendo derramada na tua vida levanta a tua mão e sai do teu lugar e vem correndo aqui levanta a tua mão e sai do teu lugar e vem correndo aqui levanta sai do teu lugar e vem correndo porque hoje Jesus está te curando levanta a mão e vem correndo o Espírito de Deus me revela são 36 pessoas que vai voltar para casa hoje curado de uma enfermidade que estava nos teus rins os teus rins estavam comprometidos mas hoje Jesus colocou as mãos e trouxe saúde levanta a tua mão e sai do vem correndo porque eu já vou orar diante desse altar sai do teu lugar e vem correndo o Espírito de Deus me revela 49 pessoas você disse para Deus eu só quero saúde Senhor e Deus atendeu a tua oração eu estou vendo Deus restaurando a tua saúde hoje neste lugar o Senhor vai acrescentar seus anos de vida esta enfermidade que estava no teu corpo já desapareceu levanta a mão e vem o Espírito de Deus me revela são 63 pessoas com a mesma com os mesmos sintomas e com a mesma enfermidade o Senhor me mostra uma doença no seu esôfago o Senhor hoje está curando você o Senhor me mostra umas feridas internas Deus está me dizendo que tem alimento que você se alimenta você já sente ânsia de vômito pode se alimentar de tudo porque hoje o milagre chegou na tua vida levanta a tua mão aqui levanta a tua mão lá mas o milagre pastor no domingo dos milagres Jesus está fazendo prodígios essa senhora chegou aqui com artrose mas no momento da oração ela foi curada pastor Rivaí a mulher já está batendo o pé no chão já está pulando já está dando glória porque foi curada por Jesus seu nome minha irmã seu nome seu nome de onde Belforrojo Belforrojo veio de longe valeu a pena chegar aqui hoje porque a senhora estava doente artrose desenganada pelos médicos e não estava resolvendo nada e agora foi curada aí quando eu cheguei em casa já comecei a fazer as coisas não tem mais nada está fazendo depois da campanha o milagre chegou vai andar vai andar agora abre o corredor para ela andar não podia andar e agora está andando olha aí desenganada pelos médicos por causa de artrose ô minha irmã olha aqui para mim minha irmã minha irmã a senhora não podia fazer ô minha irmã olha aqui para mim irmã a senhora estava sentindo essas dores há quanto tempo bastante tempo e agora foi e agora foi curada não podia andar assim não não podia caminhar agora está andando eu nunca falei isso aqui não tem uns quatro meses já que eu fiquei sem andar meu Deus quatro meses sem andar e agora está andando quem curou a senhora foi nosso senhor Jesus cura cura a artrose também então convida o povo de Belfor Roxo que te ouve agora convida eles para vir para a campanha lá vem todo mundo para cá vai lá para Nova Guadalupe porque aqui o milagre acontece pode bater palma e dar glória para Jesus que Deus abençoe é Jesus curando o Espírito de Deus me revela são treze pessoas que chegou aqui cega cega e Jesus acabou de tocar nos teus olhos Jesus está restaurando a tua visão hoje neste lugar cadê você com a tua mão levantada já pode levantar as mãos ele veio agradecer pelo milagre que Deus fez na vida da esposa dele ela estava internada mas pela oração que o pastor fez por intermédio da rádio Jesus curou ela para a glória de Deus como que é o seu nome meu irmão Daniel pastor Daniel de onde São João de Meritia São João do Meritia qual foi o milagre que Deus operou bem eu vou tomar acho que cinco minutos de todo mundo pode soltar o microfone em nome de Jesus eu vou falar uma coisa tremenda para vocês vocês podem olhar para aqui isso aqui é minha esposa 28 de casado 24 com uma doença que só duraria quatro anos de vida pior que o câncer esclerodermia doença rara autoimune eu estava no rádio do carro ouvindo quando esse homem de Deus que está aqui falava assim você aí que não tem mais solução para nada você que não acredita que talvez o teu problema não tenha solução eu estou ouvindo o carro minha vontade era jogar embaixo de uma carreta que os problemas são grandes na minha vida e ele falou você aí que parece que tudo está desenganado mas não está desenganado não que ainda tem o Deus e a última palavra quem dá é ele cacei esse homem de Deus ainda de uma certa forma eu vou falar puxar a orelha mas não é puxar a orelha não cacei em tudo quanto é lugar porque pela mídia pela internet eu cacei em tudo quanto é lugar liguei para São Paulo gente para vocês terem uma ideia para me botar em contato com esse homem de Deus e eu falei senhor já bati em tudo quanto é igreja eu estou cansado eu vejo minha mulher sofrendo se você ver minha mulher como era e como ela está por um milagre está aqui milagre esse Deus que ele revela lá em cima eu não sou melhor do que ninguém não tá gente eu não sei nem falar no microfone direito quem está falando é o espírito porque eu não estou falando mais nada Deus falou para mim vai nesse homem de Deus marquei quatro domingos ele sabe disso mandei as fotos no hospital minha mulher foi para o CTI em estado grave e Deus falou assim você fala com o pastor pede ele oração eu já estava cansado ninguém tinha mais quem pedir ajuda já são vinte e oito de casado e vinte e quatro de doença eu falei para Deus assim senhor eu vou lá a partir desse dia que eu botar o pé naquela igreja eu não vou mais procurar mais nada porque eu estou cansado eu desisti eu estou cansado mas ele diz no salmo 143 que ele olha lá de cima para baixo e não vê um justo mas ele diz uma coisa muito maravilhosa eu sou rico em misericórdia olhei para cima pastor eu sei que estou tomando o seu tempo um pouquinho mas vou te falar as tuas palavras entrou dentro de mim e eu falei eu vou veio o primeiro domingo ela sabe disso não conseguimos veio outro carro deu problema veio outro domingo começou aquele temporal na madrugada que foi isso eu tinha agora eu chamei meu irmão aqui Roberto Procopio pastor lá de coisa Roberto preciso de uma companhia para levar a Cátia que a Cátia está com sonda e eu preciso de alguém do meu lado não dá para tu ir comigo ele falou eu vou falei então tá bom eu vou acordar quatro horas da manhã só que eu cheguei uma hora da manhã em casa porque eu ainda olho a minha mãe eu só quero falar uma coisa para todo mundo que está aqui não sou ninguém mais do que ninguém eu sou menor do que todo mundo que está aqui eu tenho certeza mas quando um homem desse aí se prontifica ele está ali naquele altar com toda a autoridade do Espírito Santo para pegar e puxar tudo para ele porque é responsabilidade eu não estou agradecendo o pastor Rivaí não eu estou agradecendo a Deus a unção que deu para ele porque não tem enfermidade quando tem homem de fé não tem enfermidade para quem tem fé gente não tem enfermidade para quem tem fé creia eu estou aqui e lá da porta aquele último homem de lá para trás até aqui na frente todos estão sendo abençoados basta cria basta fazer o que ele falou se vir aqui para tentar fazer negócio não vai fazer negócio não que Deus não é negociador não Deus é abençoador Deus vai abençoar esse dia que eu pisei aqui é todo mundo e hoje a Kátia está curada irmão hoje a Kátia está curada está curada Kátia não estava podendo andar a Kátia agora já está andando é glória a Deus a Kátia já começou a andar dentro da igreja aleluia olha aí Deus tirou ela lá da CTI trouxe ela aqui é verdade você que não acredita em milagre vem para ver o milagre da Kátia aleluia desenganada pelos médicos desenganada pelos médicos da Europa o médico veio da Europa que a doença dela é rara autoimune são mais de 17 comprimidos praticamente eu saí arrastando uma juíza em 2010 não tenho vergonha que falou na minha cara assim você está muito alterado o remédio dela tem várias pessoas morrendo mas minha mulher não vai morrer não vocês não vão ficar negando o remédio não tem pra graça a Michele Bolsonaro lá da igreja Atitude lá também que é esposa do Bolsonaro eu falei eu ainda tenho fé vocês arrancaram tudo de mim mas a minha fé vocês não vão arrancar nada e hoje veio aqui buscando eu creio que ela vai sair e o milagre aconteceu ela não podia ficar tanto tempo em pé não podia andar oh Kátia você não podia ficar tanto tempo em pé assim não Kátia e agora está em pé Kátia está andando Kátia foi até no banheiro e voltou Kátia quem curou você Kátia hoje você encontrou com a vida Kátia Kátia você vai ser testemunho para o mundo inteiro saber que existe um Deus que cura eu creio grande a tua fé Kátia oh Kátia convida as pessoas que estão doentes agora para vir buscar o milagre nesta campanha Kátia gente vem que o milagre acontece nessa igreja aconteceu na sua vida aconteceu na minha vida e vai acontecer na vida deles também e vai acontecer na vida deles também não importa a doença né Kátia Jesus cura tudo ou não cura cura pode bater palma e dar glória para Jesus que Deus abençoe meu irmão grande a tua fé vocês vão ver a melhora da Kátia daqui para frente cada vez melhor porque hoje ela encontrou com o Deus que dá saúde aleluia o Espírito de Deus me traz uma revelação são 33 pessoas que entrou aqui hoje intercedendo por uma pessoa a tua vontade era trazer aquela pessoa da tua família aqui mas você não conseguiu mas o Deus que visita a vida já está indo lá já está indo lá já está indo lá já está indo lá visitar agora cadê você levanta a mão e vem levanta a mão e vem mas vem correndo dando glória para Jesus vem dando glória para Jesus porque hoje Jesus visita Jesus está visitando cadê a glória a Deus cadê a glória a Deus no Rio de Janeiro pode levantar a mão e vem correndo pode vir vem porque hoje Jesus visita e dá saúde para aquela pessoa você disse para Deus a minha vontade era trazer aqui mas não tem como mas o Deus que hoje você clamou está indo lá para dar vida e vida com abundância cadê a glória a Deus do Rio de Janeiro glória a Deus o Espírito de Deus me revela são 87 pessoas o Senhor vai fazer algo muito grande através da sua chegada aqui na sua vida o Senhor está me dizendo pode ficar tranquilo porque a partir de agora é só gratidão a Deus prepara para agradecer a Deus prepara para agradecer a Deus porque Deus marcou um encontro contigo aqui hoje e o encontro que Deus está marcando hoje é para colocar um ponto final no teu sofrimento levanta a mão aqui ó levanta a mão ali ó levanta a mão ali levanta a mão levanta a mão e vem 118 pessoas Deus está colocando uma bênção lá dentro da tua casa o Senhor está dando livramento para uma criança da tua família os planos do diabo era colocar a família em grande preocupação mas o Deus que atende oração chegou primeiro cadê você com a mão levantada levantou 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 vem correndo dando glória para Jesus são 43 três pessoas que você sentia uma tontura constante devido um tumor que surgiu na sua cabeça Jesus está me dizendo que esta tontura vai sair a partir de agora cadê você com a tua mão levantada não tenha medo porque Jesus ele cura você sem precisar abrir a sua cabeça levanta a mão levanta a mão o Espírito de Deus me revela sete pessoas com problema respiratório você carrega esse problema desde o seu nascimento o médico te indicou uma bombinha e o Senhor hoje está te indicando sabe o que vai e não peques mais porque a tua fé te salvou cadê você com a mão levantada já levantou já levantou já levantou já levantou já levantou levanta a mão e vem levanta a mão e começa dando glória 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 começa dando glória 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 Jesus vai curar o câncer agora hemorragia Jesus vai tirar agora enfermidade Jesus vai tirar agora clama porque hoje é o dia do seu milagre clama porque hoje é o dia da sua cura cura Jesus cura liberta Jesus transforma esta vida meu pai é por completo meu Deus agora da saúde para tua serva meu pai ajuda ela senhor oh meu pai as tuas mãos as tuas mãos é poderosas para tocar nos olhos meu pai toca e liberta agora toca e liberta agora sai do caminho dela espírito de satanás sai do caminho dela espírito de morte sai do sangue sai do sangue desta pessoa sai da saúde agora eu te repreendo enfermidade maligna enfermidade satânica sai do estômago desta pessoa espírito do mal põe as tuas mãos agora meu pai e traz a cura senhor meu Deus essa úlcera varicose essa enfermidade meu pai que há anos vem tirando a paz desta pessoa repreende agora tira agora cura agora liberta agora sai sai dor constante meu Deus olha aí senhor esta pessoa lá dentro da CTI lá dentro da UTI meu pai elas virão aqui para testemunhar que foi curada pelo senhor este câncer meu pai que já se espalhou para todo o corpo desta pessoa esta enfermidade meu pai que já tomou conta do corpo desta pessoa eu te repreendo para nunca mais voltar sai daí hemorragia externa sai daí eu te repreendo agora meu Deus esta pessoa ela pede restaura minha saúde restaura senhor entrega meu Deus o teu milagre em nome de Jesus diga amém levanta as mãos para Jesus agora levanta levanta as mãos e diga senhor Jesus com mais fé diga senhor Jesus eu entrego agora a minha vida para o senhor salva minha alma e liberta para tua glória diga Jesus a partir de agora eu serei teu servo tua serva salva 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 minha alma e liberta para tua glória diga Jesus salva a minha família agora diga saia todo mal em nome de Jesus Jesus curou 14 pessoas de uma dor abdominal muito forte o senhor está dizendo era para cirurgia mas o cirurgião chamado Jesus já trouxe saúde para você pastor Rivaí essa senhora acabou de ser curada agora na hora da revelação ela estava dizendo que nove anos ela sofria dores terríveis no seu corpo após a revelação a dor sumiu ela está chorando emocionada porque Jesus curou ela aqui agora pastor Rivaí como que é o seu nome senhora seu nome Márcia Márcia de onde Deodoro porque chora dona Márcia eu sou muito doente era muito doente era muito doente que tipo de doença que a senhora carregava psicológica problema no rins movimentos nas pernas nos braços curou a senhora agora essas lágrimas não é de dor não essas lágrimas é de alegria a senhora é de onde mesmo de Deodoro de Deodoro veio lá de Deodoro para ser curada e agora está curada não está sentindo mais nada senhora sabe me dizer quem foi que te curou Jesus obrigado pastor quem te deu saúde foi Jesus oh minha irmã convida o povo de Deodoro que está sofrendo para vir buscar o milagre minha irmã eu já convidei convida agora tem muita gente te ouvindo que conhece a senhora que ouve a sua voz eles virão também para receber o milagre irmã Jorgette vem para cá deixa esse ministério não volta Jesus está aqui não fica aí não convida o povo de Deodoro todo mundo de Deodoro porque aqui o milagre acontece está feliz minha irmã então diga obrigado Jesus pode bater palma e dar glória para Jesus mais um milagre mais um milagre quem mais vamos ouvir essa senhora chegou aqui com fortes dores de cabeça mas no momento da oração ela foi curada pastor Rivai para a glória de Deus seu nome minha irmã de onde realengo está quanto tempo sentindo essas dores eu senti há bastante tempo dor de cabeça e agora não está sentindo mais quem curou a senhora então diga obrigado Jesus oh minha irmã chegou doente aqui volta curado para casa amém amém deixa eu dar um testemunho também do meu filho que estava com a dívida muito alta em notas do governo e Deus deu uma vitória muito grande eu fiz uma proposta nessa campanha eu fiz uma proposta de um votinho aí Deus deu vitória para ele que ele conseguiu sanar as dívidas Deus deu vitória através da campanha então diga obrigado Jesus pode bater palma e dar glória para Jesus seu nome Andréia de onde eu sou de Bangu qual foi o milagre Andréia eu tenho uma benção enorme para contar pela honra e glória do senhor estava eu e meu esposo desempregado só que meu esposo ele estudou teve um estudo e conseguiu um bom trabalho e ali eu fiquei triste conversei com o senhor poxa senhor só arrumo faxina coisas que estão muito pesadas e tal eu queria voltar para a cozinha porque eu gosto de trabalhar com cozinha e agora hoje em dia nós temos que ter um diploma tem que ter um estudo para você entrar numa empresa grande se você não tiver estudo você não entra e ali eu recebi eu mandei um currículo meu eu chutei falei senhor está nas suas mãos e ali eu fui chamada para fazer entrevista pastor na hora da entrevista eu comecei a se temer porque a entrevista é um papel enorme tem que preencher muita coisa e eu não sei eu confesso para todo mundo que eu não sei mesmo e não sei escrever aleluias mas o senhor usou a chefe lá e falou calma que a tua vitória está garantida eu vou te ajudar a preencher o papel nisso ela me ajudou a preencher o papel no outro dia eu fui chamada para trabalhar meu Deus já está trabalhando Deus abriu Deus abriu a porta dos sonhos meu Deus e eu estou no lugar onde todo mundo estudou menos eu meu Deus quem abriu esta porta para você quem te deu esta vitória oh minha irmã o impossível se tornou possível você quando foi para a entrevista disse eu vou ser reprovada eu vou ser reprovada eu vou ser reprovada mas lembrou da campanha eu estou na campanha lembrou do Deus do impossível e Deus abriu a porta o povo fica admirado minha irmã todo mundo que estuda tem faculdade você não tem faculdade está trabalhando aqui você levantou a mão e disse foi Deus que abriu esta porta porque a porta que Deus abre ninguém oh minha irmã convida o povo lá de Bangu que está ouvindo agora passando por processo semelhante ao seu para vir para a campanha minha irmã convida eles agora que estão te ouvindo convida convida eles que estão te ouvindo agora minha irmã convida o povo de Bangu para vir para cá para na cena do Pompeu porque aqui o milagre acontece aqui o milagre acontece aqui não é uma tentativa aqui é mudança de vida mudança de vida pode bater palma e dar glória para Jesus seu nome meu irmão José Ailton de onde? Miguel Couto qual foi o milagre? o milagre é o seguinte eu tenho um carrinho aí o cara foi cortado me levaram tudo trabalho como venda camelô aí me levaram também tudo junto fiquei sem nada aí eu vi nesse programa aí no rádio aí eu corri para cá entendeu? fui procurando encontrei aí buscando a Deus direitinho aqui nas quarta-feira na sexta vigília e Deus começou a dar vitória para mim para mim dar aqui um uma oferta na casa de Deus era dois reais um reais não deixou sem nada entendeu? além de roubar meu carro eu tinha um auxíliozinho né? eu falei tem um auxíliozinho vai dar para mim isso bem direitinho aí foi branqueado foi cortado foi uma luta total aí um dizia assim ó eu consegui outro dizia que não eu ficava um ficava triste porque o outro sabia que Deus estava estava comigo e o senhor estava orando ali aí quando chegou esse não muito tempo já uns oito uns oito meses aí já quase um ano aí eu liguei para lá né? aí aconteceu o que? que esse o senhor falando o negócio de vai de vai de de bloquear estava cancelado bloqueado aí eu liguei para lá a glória a Deus deu tudo certo deu tudo certo Deus reabriu a porta que tinha fechado tinha perdido o auxílio agora voltou novamente quem está entendendo irmão perdeu tudo chegou aqui no fundo do poço e Deus voltou a restituir tudo na vida dele para a glória de Deus vale a pena fazer campanha quem entra na campanha alcança o milagre pode bater palma e da glória para Jesus que Deus abençoe que Deus abençoe ouvintes que Deus abençoe estúdio daqui a pouquinho eu volto com mais um culto vem para cá porque aqui a mão de Deus está operando convido você doente convido você aflito convido você desenganado estou te esperando nesse altar porque eu quero colocar minhas mãos sobre a tua cabeça e profetizar o milagre na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer em prol da sua vida vem para cá rua senador Pompeu número 27 o milagre acontece ou não acontece isso Jesus abre o ventre da tua sede da vitória Deus já te deu vitória pode bater palma e da glória para Jesus que Deus abençoe estúdio Jesus é bom é bom é bom até demais Deus abençoe Deus abençoe